2020. Começamos a década de 20 de uma maneira intensa. No cenário econômico, nós temos uma nova pandemia que reescreve a dinâmica social. No cenário político, nós temos a retomada da polarização global com o sentimento de novas potências. E no cenário automotivo, nós temos o 911 992, dominando o topo de todas as listas que tratam de carros esportivos. Como o foco desse canal não é nem a discussão política nem econômica, resta-nos falar um pouco mais sobre o 911 e falar um pouco mais sobre a dinâmica e a potência do 992. Neste vídeo, especificamente, no modelo Carreira S. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal, inscreva-se agora, ativa as notificações e não esquece da curtida para ajudar com o canal da Vanguard. Vem com a gente! Bom, faltava um vídeo de 911 Carreira S aqui no canal, apesar de que os nossos kits já estavam disponíveis lá no nosso site há algum tempo. E de todos os 911 992 que a gente recebeu aqui, essa daqui está em uma das configurações mais belas que a gente já viu até agora. Agora, começando com a cor do exterior, esse é uma cor especial, um cinza cor de giz, muito parecido com o Nardo Grey, que está muito em moda hoje e eu acho que também vai envelhecer muito bem. Depois, lá dentro, vamos partir para o interior desse carro, um interior bicolor, preto e vermelho. Depois, a gente passa por alguns assentos em preto, as rodas RS com cinza chumbo e, cara, que carro maravilhoso! Bom, aqui, na verdade, a gente faz preparação de motores e não estética. Então, vamos recapitular um pouquinho do motor da carreira 992. Então, aqui embaixo da tampa, nós temos um motor chamado 9A2 Evo. Evo, porque ele é uma evolução da geração passada, mas, basicamente, nós estamos falando aqui de um motor 6 cilindros, boxer, de 3 litros de deslocamento, biturbo, com intercooler e injeção direta com bastante pressão. Bom, esse motor é oferecendo em duas versões. A versão carreira, com as turbinas D5S, são as turbinas menores que você vê aí na tela. E nessa configuração, na calibração original, a Porsche entrega 385 cavalos declarados. E, na segunda versão, é a versão da carreira S. A Porsche foi esperta aqui. Ela fez o redimensionamento de potência do motor pelas partes físicas. Então, elas aumentam o conjunto rotativo das turbinas da carreira S, chamada de DW1. E, com essas turbinas maiores na calibração original, a Porsche declara que a carreira S entrega 450 cavalos de motor. Todos esses detalhes você encontra lá no site da Vanguard. Nós temos uma sessão dedicada para o 911. E esses detalhes de turbina e outros sistemas você encontra lá no nosso catálogo. Então, dá uma olhada aqui no link da descrição se você tem alguma dúvida ainda. Bom, o que a gente conseguiu lá no vídeo do carreira, a gente já tinha mostrado aqui no canal, é que, reprogramando o motor de 385 cavalos com as turbinas menores, nós chegamos a níveis de picos de potência muito parecidos com o da carreira S. A gente saiu de 385, num carro reprogramado chegamos aos 450 cavalos. Bom, resta então saber o quanto a carreira S com turbinas maiores vai ganhar de potência após o remap. Bom, essa carreira S na calibração original é gasolina pódio no tanque, foi amarrada aqui no nosso dinamômetro e nós medimos na calibração original até 397 cavalos de roda e 54 kgf de torque, ok? Aqui nós fizemos um kit de estágio 1, ou seja, instalamos os filtros em box e fizemos a reprogramação da central para explorar um pouquinho mais de pressão de turbina e fazer uma recalibração de ponto e mistura de combustível, basicamente, com outros incrementos e nós chegamos aos resultados de 450 cavalos de roda e 62 kgf de torque, numa calibração para pódio de estágio 1. A gente estima aí por volta de 510 a 520 cavalos de motor. Bom, lembrando que esses kits e nós oferecemos outros upgrades para essa plataforma também, você acompanha todos os detalhes lá no nosso site. Existe um catálogo completo de 911 para todas as versões, incluindo a turbo. Mas resta saber como é que o carreira S se comporta depois desse incremento de torque e potência. Será que ele consegue entregar isso no chão? Sim, extremamente competente. É absurdo o que o 992 consegue fazer. Depende se é o carreira ou carreira S. Parece até que a gente está num carro 4x4, porque o jeito com que esse carro consegue entregar, a quantidade de torque que entra lá no eixo traseiro, empurra o carro e ele não distraciona, é uma coisa fora do comum. Não é à toa que eu falei que no início do vídeo, o 911 é um carro que está dominando o topo das listas dos esportivos, em termos de desempenho, aceleração, tempo em pista. É absurdo, que nem essa daqui é uma versão de tração traseira, mas a sensação é que a gente está num carro 4x4. Depois vamos falar um pouquinho também de um comparativo entre a carreira e a carreira S. É o mesmo motor, 9x2 Evo, mas a Porsche foi esperta em dimensionar as potências, não só pela programação, que nem a gente teria a 320 e a 330, que tem o mesmo motor, o conjunto é basicamente o mesmo, mas também pelas partes físicas. Então a gente tem a carreira de entrada com o mesmo nível de torque, depois de reprogramado, por volta dos seus 60, 60, alguma coisa, mas a estratégia da programação da carreira normal é a gente capar, dar um teto de torque para o carro ali embaixo, as rotações, por volta dos 3.000 RPM, porque se você deixar, a turbina é muito eficiente de baixas e acaba decolando, e aí você tem que controlar para não ter problemas. E depois esse mesmo carro, a carreira em altas rotações, começa a perder eficiência, a turbina não empurra, não constrói pressão, não segura pressão, que nem esse carro aqui. Já esse carro, a estratégia é um pouquinho diferente, a gente não tem essa turbina arisca da carreira de entrada, a turbina demora um pouquinho mais para pegar, ela pega mais por volta dos 4.000 RPM, mais ou menos, e a estratégia de programação também é um pouquinho diferente, é mais fácil de trabalhar com esse carro do que a carreira normal. A carreira S é mais forgiving, ela perdoa mais, ela é menos arisca do que a carreirinha, pensando apenas na programação e no controle aqui do 9A2, do motor 9A2 na programação. Se a gente explotar as duas curvas, essa diferença fica muito óbvia, né? A carreira de entrada tendo uma pegada mais de baixa, e a carreira S tendo uma pegada mais de alta. Bom, a gente já vem fazendo o 911 há algum tempo, e todos os modelos, versões diferentes, combustíveis diferentes, projetos, testões diferentes, downpipes, em todos os casos, esse carro só impressiona. É absurdo o potencial, e também os números que a gente está tendo, né? Números desse carro já em pista, em interlagos, se dirigindo até de boa, alguns clientes já fizeram isso. E é impressionante que essa nova geração está entregando, e não só em termos de potência também, mas também desempenhos de venda, né? O carro chega a vender até mais que série 3 em alguns meses aí desse ano. Então, resta esperar a chegada do modelo turbo. A gente já foi contatado por alguns clientes aí que encomendaram o carro, de alguns outros estados, e a gente está esperando os carros desembarcarem aí no Brasil, para a gente também fazer a exploração do 9A2 na versão turbo, né? Na versão 911 992 turbo, no motor 3.7 litros. A gente já teve acesso a alguns dados desses carros, de alguns projetos lá fora na Europa, e os números são bem impressionantes. Então, se você não quiser perder esse vídeo, você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, e ativar as notificações para você não perder esses outros projetos que a gente ainda vai lançar aqui da 911 992 turbo no canal. Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme, e essa daqui é a Avantgarde. PSM Sport, Sport Plus, pisar até o final, segura o acelerador, solta o freio. Ai, ai, dá para fazer isso todo dia, cara. Mas, está na hora que devolver o carro.